Por quem foi que me trocaram E sem me olhars sorri Pôs a tua mão na minha E sem me olhars sorri Sorri do teu pensamento Porque eu só quero pensar Que é de mim que ele está feito E que o tens para mudar Que é de mim que ele está feito E que o tens para mudar Depois aperte a minha mão E virou os olhos para mim Por quem foi que me trocaram Quando estás a olhar-me assim Por quem foi que me trocaram Quando estás a olhar-me assim Aplausos 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 Aplausos